Tive sim, outro grande amor antes do teu Tive sim, o que ela sonhava era os meus sonhos e assim Iamos vivendo em paz nosso lar Em nosso lar sempre houve alegria Eu vivia tão contente Como contente ao teu lado estou Tive sim, mas comparar com teu amor Seria o fim que voltava Pois não pretendo o amor te magoar Tive sim, outro grande amor antes do teu Tive sim, o que ela sonhava era os meus sonhos e assim Iamos vivendo em paz nosso lar Em nosso lar sempre houve alegria Eu vivia tão contente Como contente ao teu lado estou Tive sim, mas comparar com teu amor Seria o fim de voltar Pois não pretendo o amor te magoar Nosso lar Em nosso lar sempre houve alegria Eu vivia tão contente Como contente ao teu lado estou Eu vivia tão contente ao teu amor Tive sim, mas comparar com teu amor Já chega ao fim, E volta lá Pois não pretendo o amor te magua Não, não, eu não pretendo o amor te magua Eu não, pois não pretendo o amor te magua Não pretendo, amor, te magoar Eu não Não pretendo, amor, te magoar Não pretendo, amor, eu não Não pretendo, amor, te magoar Obrigado, gente Obrigado Obrigado Obrigado